Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da semana Bradon de Diabetes. Eu sou o professor especialista Rodrigo Canella e hoje nós vamos falar sobre os casos clínicos. Antes disso, gostaria de fazer um convite a vocês. Para quem não conhece, para quem é a primeira vez que está entrando no nosso canal, que está ouvindo, que está assistindo essa aula, faça um convite para que vocês assistam as aulas anteriores. Tem muito conteúdo interessante e a aula de hoje a gente vai fazer uma abordagem mais prática de tudo que foi falado. Para quem não conhece o nosso site, aqui embaixo na descrição, www.bradonpro.com.br. Lá vocês vão encontrar muita coisa, muito conteúdo, conteúdo, cursos, videoaulas, artigos, tem muita coisa. E também tem o nosso canal no YouTube, Bradon, o nosso canal no Instagram. Então visitem, dê um like, ative a sinetinha para receber as notificações. Tem muita coisa, sempre a gente está gerando conteúdos relativos ao exercício e as diversas áreas do conhecimento. Então vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Basicamente é o seguinte, são três casos. Primeiro a gente vai falar sobre o efeito agudo do treinamento. Um caso real de um aluno nosso, que num determinado dia chegou com a glicemia muito elevada e nós precisamos fazer um ajuste dessa glicemia, para ele sair com níveis mais organizados. O segundo caso, a gente já vai fazer vou mostrar para vocês um acompanhamento um pouco mais de longo prazo, para vocês verem a mecânica, a dinâmica, na verdade, da da glicemia no período de treinamento com as intensidades na distribuição dos médicos e como que essa glicemia foi se comportando. E o terceiro caso é a importância do auto monitoramento. Então a gente, eu vou passar para vocês aqui um caso real de um aluno, de uma aluna na verdade, que nós ao introduzirmos para ela uma mudança de comportamento, ao ensinarmos a ela uma mudança de comportamento, algumas estratégias, o quão isso mudou a realidade dessa aluna enquanto diabética. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro caso, então um efeito agudo. Vamos para a descrição. Então um homem, 65 anos, sedentário, se encontrava sedentário, porém já tinha um histórico prévio aí de atividade, jogou vôlei, jogou basquete, enfim. Nem era diabético, intolerante à glicose, porém o exame não era tão recente na época da avaliação. Então ele já vinha com o quadro já com o pé no diabetes. Aqui já 130 em jejum, 135. Um VO2 máximo de 31,5 ml quilograma minuto, 9 metros, mais ou menos a média para a idade dele. E FMR, índices de força, 10% acima da média para a idade. Beleza. Usuário de clifagem pela manhã. Então esse é o quadro. Qual foi a situação que aconteceu com esse aluno? Um determinado dia, esqueceu de tomar o medicamento, teve um dia estressante e não se alimentou corretamente. Glicemia de entrada, 228 miligramas por decilitro. Então olha a ideia, olha como é que funciona a cabeça do professor nessa hora, o professor especialista. O aluno chegou 228 miligramas por decilitro. Pelo histórico, ele não vinha com isso. Então, opa, qual é a primeira coisa? Alguma coisa aconteceu. Ô aluno, o que aconteceu, cara? Hoje está diferente. E aí ele passou o relatório, ó, tive um dia estressante, precisei dobrar no seu vídeo lá no meu trabalho, deu tudo errado, estou sem tomar remédio, esqueci de comprar na correria, pô, comi salgado, comi isso, comi aquilo, comi um doce ali. Ou seja, ele teve um dia totalmente atípico e a glicemia dele estourou. Não, é uma glicemia de alto risco, 228. Beleza, não tinha sintoma, não é uma glicemia de alto risco. Então vamos para a intervenção. Qual foi o procedimento realizado nesse dia? Então vamos lá. Isso aqui é uma cópia da ficha, tá? É o que a gente usa lá. Então é um circuito alternado com uma volta, 60% para 13 repetições. É um teor alto, tá? Um teor ali, sub para indo, querendo chegar ali entre sub e o quase. Uma média ali de 18 repetições, mas ele vai fazer 13. E aqui os exercícios do dia. Um, dois, quatro, cinco, porque uma aqui é unilateral. Então cinco, que é a média de seis a oito exercícios. Como ele já estava com 10% acima da média, não era prioridade a musculação. A prioridade com ele era o VO2 máximo. Então ele teria aqui, ó, esse aqui é o treino do cartão, do cartão que ele fez no dia. Então ele ia ficar uma média aí de 18 a 20 minutos em treinamento dinâmico, mas uns 9 a 12 minutos de treinamento resistido. Por garantia, o que nós fizemos? Abortamos os 60%, fomos para 50% com 18 repetições. Por que isso? Com 50%, a chance de eu entrar um pouquinho mais com fibra tipo 1, um pouquinho e a tipo 2, que são fibras ainda... Tem umas características oxidativas, que tem como característica remover glicose sanguínea. Então vamos aproveitar. Ah, já que ele está com a glicemia alta, vamos fazer baixar pelo viés da fisiologia, né? O que é a fisiologia do treinamento resistido. E também, no dinâmico, não é um dia extremamente intenso. Ele no máximo ia ter dois momentos ali de treinamento em zona 3. Mas na grande maioria ali era zona 2, 3 baixa, que não era uma zona extremamente hiperglicemiante. Então dava para a gente usar tranquilo. E seguimos esse planejamento. Então ele fez ali uma média de 17, 19 minutos ali de dinâmico, que o restante não resistiu. Nesse dia ele classificou o treinamento ali como um pouco pesado, tranquilo, conseguiu fazer bem. Então, vamos lá. O que aconteceu nesse dia? Glicemia de entrada, como a gente viu antes, 228 miligramas por decilitro. Beleza. Qual foi a glicemia de saída? Olhem e se esplantem. 113. Ah, professor, mas aí ele é diabético ainda. Tudo bem. Mas olha quanto que estava. E olha quanto que ele saiu. Sendo que ele não estava em jejum. Estava alimentado. Uma redução de 50%. Vamos por aí com a metade da glicemia que ele estava nesse dia. Olha que interessante. Óbvio. Ele não era um aluno diabético de alto risco. Ele estava iniciando a vida dele no diabetes. E diabético tipo 2. Ou seja, para esse nível de glicemia, provavelmente ele estava com muito mais insulina circulante. Só que estava por algum motivo e essa insulina não estava sendo reconhecida. Então, o treinamento melhorou o sinal. O restante foi deixar a natureza trabalhar. Ou seja, melhorou o sinal da insulina. Já tinha muita insulina. Então, removeu um monte. E certeza. A hora que ele chegou na casa dele, estava mais baixa ainda. Ela foi caindo. Depois ele se alimentou e ela voltou. Mas o que eu queria tentar para vocês isso, pessoal? Que conhecendo o processo, o que o treinamento, o que cada intensidade, cada teor de séries fazem, é muito fácil da gente entender o mecanismo que está por trás disso. Eu poderia seguir com o treinamento, talvez com 60%. Ali não ia ter grandes... Talvez abaixaria também. Talvez não tanto. Mas e se de repente, pô, tivesse prescrito naquele dia um treino com séries máximas, por exemplo? Isso aqui já cairia por terra. Por quê? Série máxima, mais microlesão, mais lactacidemia, diminui o transporte, mais fibra 2B. Então aí já o transporte já é reduzido, por quê? Utilização de glicogênio intramuscular, a glicose sanguínea de FK lá, porque não ia estar sendo utilizada. Seria usada depois. Beleza. Mas para esse momento que ele estava com a glicemia mais alta, vamos fazer ele sair com a glicemia baixa. Depois, durante o processo, como isso foi feito depois, teve seus treinamentos tensionais e tudo, e a glicemia se manteve mais controlada. Ok? Viram que legal, viram que fantástico que é entender o mecanismo e isso ser aplicado na realidade? Isso são casos reais, tá, gente? Não é fake, não. Isso realmente aconteceu. Ok? São dados nossos lá do nosso CT. Próximo caso. Olha que interessante. Esse aqui é... Eu fico emocionado até de falar para vocês, porque é um caso extremamente interessante. Vamos lá. Uma mulher sedentária, diabética tipo 2. Olha aqui a glicemia de jejum dela, 147 miligramas por esse litro, diabética. O VO2 máximo, 24 ml e meio quilograma a minuto, 7 metros. Mais ou menos também a média para a idade. Índices de força também na média para a idade. Com alguns fatores secundários. A hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Clássico também de quem é diabético. E aí já está há algum tempo com a doença. Usuário de glifagem e área 2. Vamos lá. Então aqui, vou descrever de maneira geral os três primeiros meses dessa aluna, tá? Então foram três meses de treinamento barra tratamento. Que ela não estava só treinando, ela estava se tratando. Treinamento resistido de 45% a 65% de 1RM, com 70% a 90% do teor das séries. Então, ou seja, ela foi evoluindo com as séries do metabólico, foi chegando o tensional com o teor mais baixo. E a gente foi evoluindo numa escala ondulatória. Ondulatória, crescente. Treinamento dinâmico. Fortilec. Sistema Fortilec. Método Fortilec. De 50% a 80% do VO2 máximo. Monitoramento feito na entrada e na saída, para a gente ver como ela respondia. Então a gente vai ficar aqui com a glicemia de entrada como parâmetro, tá? Para vocês terem uma ideia. A gente tinha uma estimativa aqui com ela, na avaliação e nas conversas. E ó, de dois a três meses a tendência, se tudo ocorrer de maneira normal, é ela começar a entrar em uma estabilização glicêmica. Ou seja, ela não ficar subindo, descendo, subindo, descendo. Ela já fica mais organizada. Será que isso aconteceu? Será que isso realmente aconteceu? Então vamos ver. Olha que interessante, pessoal. Olha que bonito esse gráfico. Isso aqui, se tivesse com o livro, era esse que eu colocaria. Olha os primeiros. Aqui a gente está em sessões, tá? São sessões aqui. Tem 29 sessões. Na verdade, são quatro meses, porque aqui da 24ª, 29ª, já foram mais espaçadas as medidas. Mas olha que interessante. Ó, 200, entrada. Aí teve dias que ela vinha abaixo de 150. Opa, 245, baixou, subiu. Começou a querer melhorar a partir do primeiro, entrando no segundo mês, ainda discreto, caiu, subiu de novo. Ó, 16ª sessão. Fechamos o segundo mês. Olha agora. Todas as medidas abaixo de 150. E aqui já começando a cair mais, ó. Olha que interessante. Então, essa é a nossa meta. Essa é a conduta. Com o nosso sistema de treinamento, em média, se tudo foi feito de maneira correta, de dois a três meses, a gente começa a entrar numa estabilização glicêmica. Ainda, vindo com a glicemia alta. Não é a questão, não é o controle absoluto, mas aqui ela já começou a ter grandes oscilações. Olha nos primeiros. Olha no partir da 16ª sessão, que legal. Começou a reduzir, começou a ficar mais linearzinha. A gente começou a entender mais o processo. Aqui ela já começou, porque também começaram a acontecer as primeiras adaptações. Melhorou a força, aumentou a massa muscular, veio a 2, aumentou em um match. Olha que interessante. E olha, pra ficar mais legal ainda, a média do primeiro mês. 169 miligramas por decilitro. Tá alta. Segundo mês, olha quanto já caiu. O segundo mês, a média. Olha o terceiro mês. E aqui, lógico, isso aqui a gente não conta que foram só quatro medidas, mas mesmo assim, houve uma... Começando a reduzir. Então, pessoal, isso é programa. Isso é um programa de treinamento. Ela teve toda uma organização, com todos os cuidados necessários, e com todo o monitoramento, né? Com a gente no CT, em casa. Isso vai entrar agora no terceiro caso. Esse terceiro caso, na verdade, é a mesma aluna. Eu peguei a mesma aluna, porque com ela a gente começou a trabalhar também o nosso programa de intervenção. Qual que foi a orientação? Então, ó, aluna, é o seguinte. Primeiro mês, ela mediu a glicemia capilar, que era o dedinho, da orelha. Em jejum, acordou, mediu. Ela repetiu essa medida uma hora depois do almoço. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Ela anotou a refeição desse dia, e uma vez por mês, ela ia repetir esse mesmo teste. A gente chama de teste do prato. Ela ia exatamente comer a mesma coisa. Acordou no mesmo horário, mediu, comeu a mesma coisa nos mesmos horários, mais ou menos, mediu uma hora depois. Na verdade, aqui eu fiz, eu tive o carinho aqui de anotar a alimentação dela. Não quer dizer que, para todo diabético, a gente tem que usar esse prato. Esse foi o prato dela. Mas para vocês entenderem o contexto. Então, ela teve ali, mamão, queijo, biscoito, copo de leite, tudo bem. Então, ela comeu aqui o café da manhã. No almoço, ela marcou as colheres, marcou tudo, porque ela ia ter que repetir no outro mês. Então, ela tinha que saber exatamente as quantidades. Mas poderia ser qualquer outra coisa diferente? Poderia. Isso aqui é nós, tanto que nós nem estimulamos. Nós falamos para ela, come o que você quiser, só anota. Para a gente saber as quantidades, porque depois a gente vai precisar repetir. Então, tudo bem, isso eu faço. E olha só, vamos ver. No primeiro mês, glicemia de jejum dela, 165. Olha só que glicemia, hein? Tudo bem que com a glicemia capilar de casa, a gente não pode ainda usar ela como um diagnóstico. Mas aí a gente nem queria fazer diagnóstico. A ideia era outra aqui. No pós-prandial, 206. Subiu. Tudo bem. No segundo mês, opa! Olha só. Já teve uma boa redução glicêmica aqui. Está treinando. E olha o pós-prandial dessa mulher. 141. O que significa isso para nós, pessoal? Primeiro, que houve uma redução de 24% na glicemia de jejum. 32% na glicemia pós-prandial. Fizemos milagre? Não. Nós ensinamos a ela a se comportar. Só isso. Apenas isso. Só o fato dela estar se monitorando, ela começou a se policiar também. Porque ela viu o que aconteceu no primeiro mês, ela por si só, a gente nem precisou entrar com a próxima ferramenta, ela por si só chegou para a gente, ó, professor, cara, eu comecei a mudar. Eu vi ali, fiquei preocupado, eu comecei a... Não estou mais levando bolo no trabalho, comecei a levar outras coisas, comecei a fazer algumas caminhadas no dia que eu não tenho treino, né? Porque a gente ensina, ela explica a importância de se manter ativa durante a semana. Não ficar mais do que dois dias sem treinar, porque isso é o tempo do treinamento, que o treinamento leva para manter a sensibilidade aumentada. Até dois dias. Então, ou seja, ela treinou um dia, ela tem que ir no máximo ali, no próximo dia, talvez no outro já estou treinando, está fazendo alguma coisa. E ela seguiu, ela começou a fazer, olha como é que mudou. Então, ou seja, a resistência, a resistência insulínica que ela tinha, e aqui por aqui ela ainda até tem, mas começou a reduzir. Ou seja, melhoramos o sinal, melhoramos o transporte de glicose, somado ao efeito do treinamento, mas o efeito do comportamento. sem os dois. Se os dois não andarem juntos, isso não aconteceria, ou não aconteceria nessa proporção. Ok? Então, olha que interessante isso. Pessoal, o que a gente tira de lição? Tá? Para a gente concluir. O exercício, ele é sem dúvida um dos melhores medicamentos, se não o melhor do controle glicêmico para o diabético tipo 2. O tipo 1 é insulina, não tem jeito. O tipo 2, o exercício, ele é extremamente importante. Por tudo isso que vocês acabaram de ver. E por tudo isso que vocês já viram na semana. Mas aí é que tá. Então, o importante é a gente entender a dose desse medicamento. Então, primeiro, para a gente entender a dose, a gente tem que entender o doente. A gente tem que entender o diabético. Entender do diabetes como um todo. Entender o que é essa doença, o que ela traz para a gente. De informações, o que ela tem de potencial deletério na saúde. E entender o diabético. E aí entram as intervenções. Porque se a gente pensa no diabetes só pelo diabetes, vira o que a gente brinca aqui, às vezes, de 3 de 15, né? Que fica, ah, diabetes. Não, temos que entender o diabetes. Mas quem é esse diabético? Então, vocês viram que para três intervenções, três situações, houve três intervenções. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Agradecer muito a todos que estão assistindo. Agradecer a iniciativa da Semana Braddon. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer aos outros professores especialistas que também participaram. Aí fica a minha mensagem. Tudo bem? Então, muito obrigado a todos e até uma próxima. e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.